Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar Já choramos muito, muito se perderam o caminho Mesmo assim não custe rentar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre as anelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender Abre as anas do meu peito Abre as anas do meu peito Abre as anas do meu peito Obrigado.